Ebola 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 Pra galera do funk, moleque vai mandar Ao som do reggaeton, novinha vai requebrar Todo mundo já conhece, do jeito que ela desce Novinha amante, fiel e periguete Com o dedo na boquinha, de saia bem curtinha Marrinha de biquíni, toda sanhadinha E eu aqui em cima, mandando reggaeton Doido pra descer, pra te dar pressão É bola, é bola, é bola no colinho Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho É bola, é bola, é bola no colinho Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho É bola, é bola, é bola no colinho Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho É bola, é bola, é bola no folio Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho Pra galera do punk, moleque vai mandar O som do reggaeton, novinha vai requebrar Todo mundo já conhece, do jeito que ela desce Novinha amante, fiel e piriguete Com o dedo na boquinha, de saia bem curtinha Marquinha de biquíni, toda sanhadinha E eu aqui em cima, mandando reggaeton Doido pra descer, doido da pressão É bola, é bola, é bola no folio Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho É bola, é bola, é bola no folio Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho É bola, é bola, é bola no folio Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho É bola, é bola, é bola no folio Com a mão na cinturinha, desce bem devagarinho Uh, 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 uh Legenda Adriana Zanotto